Música Na tarde desta quinta-feira, dia 11, aconteceu o lançamento da campanha do agasalho 2019 na Prefeitura Municipal de Assis, onde a TV Câmara conversou com a Luciana Barreto Fernandes, presidente do Fundo Social de Solidariedade, que deu mais detalhes sobre a campanha. O Câmara em Ação de hoje está aqui na Prefeitura, onde está sendo lançado a campanha de agasalho 2019, que começa na segunda-feira, dia 15. É isso, Luciana? É isso. Um prazer estar aqui com você. Obrigada pela presença de vocês aqui. Hoje é o lançamento que nós estamos fazendo da nossa campanha do agasalho 2019. Ela começa a sair, dá o start de estar entregando em todos os postos as caixas a partir do dia 16, dia 16, segunda-feira, e vai até o dia 30 de junho, a nossa campanha do agasalho. Certo. Aí, Luciana, quais peças serão recebidas nessa campanha? Olha, nós costumamos receber roupas de frio, né? E pode ser de calor também, cobertores, sapatos, mantas, né? Tudo que for de frio e que possa aquecer um irmão fraterno, a gente vai acolher. A gente só pede para as pessoas que doem roupa boa, né? Não adianta doar roupa que a gente não vai conseguir passar para uma outra família. Então, é só isso. Roupa boa, a gente doa. Então, é isso que eu peço para as pessoas. Então, está válido cobertores, qualquer tipo de roupa que aqueça o ser humano. Sim, todas as roupas. Inclusive, o ano passado nós recebemos tantas, né? Que foram quase 33 mil peças de roupas. E veio roupas de calor que nós conseguimos deixar o nosso varal solidário que fica na rodoviária, ele permanente o ano inteiro. Então, teve a roupa de calor o ano inteiro. E no momento do frio, nós também aquecemos o nosso irmão. Você falou de quantidade de roupa, Luciana. Existe uma estimativa de arrecadação, algum número aproximado que vocês esperam? Olha, nós iniciamos a nossa campanha em 2017, quando a gente assumiu o mandato. E o Fundo Social conseguiu quase 10 mil peças de roupa, né? Eu fiquei muito feliz com as 10 mil peças. Quando em 2018, nós recebemos 33 mil. Que nós fizemos uma campanha mais elaborada com o Joãozinho, que ele veio participando conosco. Ele emocionou as pessoas, né? Quando ele pediu uma roupa. E esse ano, ele vem novamente conosco. Ele é o protagonista da nossa campanha, né? Do agasalho. E ele vem doando a roupa que ele recebeu o ano passado. Então, isso é muito importante. Então, isso já mostra para as pessoas que aquilo que não te serve neste momento pode servir para um outro, né? Para uma outra pessoa que esteja precisando. E é esse o intuito do Fundo Social, né? Acolher as famílias que precisam, neste momento, de roupas, de frio. E que não tenha frio na sua casa, né? Que não passe isso. Porque a gente sabe, quando o frio chega, dói, né? Então, a gente vai... Antes de doer nessas pessoas, nós vamos chegar com essas roupas. E, Luciana, existe uma definição de para onde essas peças serão doadas? Uma destinação já está certa? Já o local onde serão doadas essas peças arrecadadas? Olha, sempre a gente manda para os asilos, para as ONGs, para as entidades, para as pessoas, para as famílias pontuais que nos procuram. A gente fica aberto, né? Então, nós vamos começar a captar também mais pessoas, né? Mais entidades, mais ONGs que estejam precisando. Que o ano passado a gente conseguiu acolher. Esse ano a gente vai tentar acolher muito mais. Por isso que eu estou pedindo. Para doarem mais ainda, para que a gente possa atender mais pessoas, mais famílias, né? Que estão precisando de roupa nesse momento. E serão quantos pontos de arrecadação, Luciana? Você tem definido onde que vão recolher essas roupas, essas peças? Olha, nós temos 44 parceiros, né? São vários parceiros. Eles vão estar nos cartazes das caixas de arrecadação. Eles vão estar também no site da prefeitura, no face do fundo social, que é arroba fundo social de solidariedade, de Assis. E as secretarias das prefeituras, todas as secretarias são parceiras nossas. Elas também vão estar recebendo roupas. E é isso aí, são 44 mais a prefeitura. Bacana. Luciana, então só ia pedir para você, por último, para deixar um recado para a pessoa que gostaria de participar, né? Deixar um recado para quem quer participar da campanha. Então, eu venho nesse momento aclamar a população de Assis, que é uma cidade tão fraternal, que sempre gosta de doar, de participar de projetos, tanto do fundo social quanto de outros, que eu sei que eu também participo, eu também ajudo. Então, venha, doa um agasalho, venha participar da nossa campanha do agasalho 2019, doando um cobertor, doando uma roupa de frio, doando aquilo que não te serve mais e que esteja bom, que esteja boa para outra pessoa. Então, a gente está guardando essa doação em todos os postos nossos, que são mais de 44 postos de arrecadação. E a gente pede aí para a população assisense que venha participar conosco dessa campanha, que é uma campanha tão tradicional na nossa cidade, né? E junto com o fundo social. Então, venha, venha, população, venha nos doar um agasalho, um cobertor, aquilo que você achar que não está te servindo mais e que vai servir para uma outra pessoa. A TV Câmara também abraça essa ideia, né? E pede para, então, quem está nos assistindo, então, ajude, né? Vamos ajudar o próximo com um agasalho, alguma peça que você já não utiliza mais. E esse é o recado de hoje do Câmara em Ação. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto